Ecolive Mix com DJ Ecolizinho Ecolive Mix com DJ Ecolizinho Que saudades tenho eu Desta terra maravilhosa Fora dela perto do meu eu Pois não vejo coisas sem casa Foi nela que eu nasci Foi nela que eu parti Quando eu estou pra cá meu coração tá lá Canto assim Imagina um lindo curso luto Até acordar do sonho com o Brasilia Chegou fevereiro com o carnaval Remerchendo a bunda Não, não imaginau cantando assim Imagina o Serra da Leva Até acordar do sonho com a tunda bala E no mês de agosto tem Senhora do Monte Vais cair lágrimas nos olhos de quem está longe Falar de ti é falar de beleza Pois tu tens mulher bonita Reguela Rara de alficha Camila Malanca negra Aquilo que brilha A luta Intensada moda Futuro Basta Pandora Angola 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 Amola Dale, dale, dale Lembro como foi tão lindo o primeiro dia Quando eu vim, eu conheci No primeiro olhar que me fez eu me perdi É assim que enxuguei Só bochecha com papel macia Eu pedi tua mão porque Arrepio, senti, logo vi que me apaixonei Apareceu Pra mudar minha vida Que foi que isso me fez Que nesse amor não encontro caída Desde que eu vi Nada mais eu quis E ao fazer-me outro dia Hoje eu contigo Eu sou feliz Só você me faz sentir Este amor que eu sempre quis Como mulher que era ao meu lado Sem você não sou feliz Só você me faz sentir Este amor que eu sempre quis Como mulher que era ao meu lado Sem você não sou feliz Uh, baby Uh, baby Uh, baby Hum, baby Hi, hi Bom dia, minha baby É para o meu lado Que nóis Oh, baby O meu coração morreu de amor Oh, baby O meu coração morreu de amor O meu coração morreu de amor O que jamais esquecerei daquele dia Eu lhe conheci com alegria Meu pobre coração, meu amor pulou Por ela, sua paixão, ela agarrou Oh, baby O meu coração morreu de amor Oh, baby O meu coração morreu de amor Oh, baby Oh, baby O meu coração morreu de amor Only you can make me find a way Only you can make me find a way Do you ever go away? Afana o céu, pra mudar minha vida Eu peito isso, me deixo que na tua boca não me encontro saída Deja que não sei, nada mais o seis Que eu vou terminar de ver, eu só vou ser um sol Only you can make a love like China Can make a love like China Can make a love like a star You are my woman, you are my Tina You are my lover, the number one I'm crazy for your lover, excuse me Só você me faça em ti Este amor que eu sempre quis Como lhe quero ao meu lado Sem você não sou feliz Só você me faça em ti Este amor que eu sempre quis Como lhe quero ao meu lado Sem você não sou feliz From the day to day I laid my eyes on you Nothing else has crossed my mind but only you What will I do To run away from this Cause if I'm wake or fast asleep I think of you Every way On anything I do I keep on seeing you the man that I desire Would you come close to me And let your heart then feel All this lonely heart of mine is just like fire From the day I laid my eyes on you Nothing else has crossed my mind but only you What will I do To run away from this Cause if I'm wake or fast asleep I think of you Every way On anything I do I keep on seeing you the man that I desire Would you come close to me And let your heart then feel All this lonely heart of mine is just like fire So tell me who you are What am I supposed to do To make this dream come true To make you love me too The way that I love you So will you give me the chance To tell you who I am And I'll show you romance Tell me what will it bring Because I won't give up On you On you Ejejei 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 Menina Quero contigo poder falar Poder beijar, chamar-te minha Menina Quero contigo poder falar Poder beijar, chamar-te minha Aos outros tu tudo das Mas a mim não me das nada Quem quer pra ti tudo bem Tu nem ligas nada Aos outros tu tudo das Mas a mim não me das nada Quem quer pra ti tudo bem Tu nem ligas nada Sou o único que te quer Te ver bem e te ver crescer Todos querem a ti gozar Te ver mal e te ver a morrer Sou o único que te ver Sou o único que te quer Te ver bem e te ver crescer Estou aqui pra ti Estou aqui pra ti Estou aqui pra ti Também ficar aqui Ficar aqui Só a ti quero Ai, porque te amo Chalalaia 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 Sou o único que te quer De ver bem e de ver crescer Todos querem a ti gozar De ver mal e de ver a morrer Sou o único que te quer De ver bem e de ver crescer Todos querem a ti gozar De ver mal e de ver a morrer Estou aqui pra ti Vem ficar aqui Só a ti quero um Ai, porque te amo Estou aqui pra ti Estou aqui pra ti Vem ficar aqui Só a ti quero Ai, porque te amo Música Ecolive Meets Com DJ Ecozinho DJ Ecozinho Tem muita carga no momento DJ Ecozinho Adiás por reconheça Tá comprovado É colar esse vídeo Tem muita carga no momento Pra ti, Maggie Do fundo do meu coração Ligo o rango Ouça essa canção pra ti Tudo que eu falo É o que eu sinto por ti Nunca em minha vida conheci uma mulher assim Ó, por que na menina Você me deixou ruim Você É linda Tanto mais Você É tudo o que eu quero Tua bola Na menina Me deixa louco Na maneira De querer falar Um lindo amor Eu juro Pai do céu Jamais Me dá coisa linda Não parou de pensar em ti Nem cansou de falar Que você É linda demais Você É tudo o que eu quero Me curar Ouça essa canção pra ti Tudo que eu falo É o que eu sinto por ti Nunca em minha vida conheci uma mulher assim Ó, por que na menina Você me deixou ruim Você É linda Tua bola É tudo o que eu quero Você É linda Tua bola Você É tudo o que eu quero Tua bola Na menina Me deixa louco Na maneira De querer falar Um menino novo Eu juro Pai do céu Jamais Me dá coisa linda Não parou de pensar em ti Nem cansou de falar Que você É linda demais Você É tudo o que eu quero Você É linda demais Você É tudo o que eu quero Eu juro Eu juro Eu sou louco Sinto que o meu viver Não te temo O que eu quero Se você não tiver Por perto Eu me sinto louco Um menino sem você É só Uma menina sem você É só Uma menina sem você Música Nada pra mim é certo, neste mundo eu me perco, fica comigo eu peço Oh baby Nada pra mim é certo, neste mundo eu me perco, fica comigo eu peço Fica comigo eu peço Nada pra mim é certo, neste mundo eu me perco, fica comigo eu peço Nada pra mim é certo, neste mundo eu me perco, fica comigo eu peço Nada pra mim é certo, neste mundo eu me perco, fica comigo eu peço Nada pra mim é certo, neste mundo eu me perco, fica comigo eu peço Nada pra mim é certo, deixa o mundo não me aperto Fica comigo eu peço Nada pra mim é certo, deixa o mundo não me aperto Fica comigo eu peço Nada pra mim é certo, deixa o mundo não me aperto Fica comigo eu peço Nada pra mim é certo Olha a fruta, olha a fruta, olha a fruta, compra a fruta, senhora Boa fruta, boa fruta, boa fruta, balada nos meninos Olha a fruta, olha a fruta, olha a fruta, compra a fruta, senhora Boa fruta, boa fruta, boa fruta, balada nos meninos Titi Rosa passava em todas as manhãs De que embala a cabeça, é cheia de maçãs Titi Rosa passava em todas as manhãs De que embala a cabeça, é cheia de maçãs E acordava a cidade, sem temor cantando aquela canção Os negras que vivem na dor, mas procuram de pé o seu pão Os negras que vivem na dor, mas procuram de pé o seu pão Talamo, 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 talamo Oria fruta, olha a fruta, compra a fruta, senhora Bua fruta, boa fruta, compra a fruta, senhora Boa fruta, boa fruta, boa fruta, balada nos meninos Olhe a fruta, olhe a fruta Olhe a fruta, compre a fruta, senhora Essa história da velha loja aqui da beira Que saia de casa mesmo de qualquer maneira Senhora, olhe a fruta Olhe a fruta, olhe a fruta para as crianças Senhora, senhora, compre a fruta Senhora, senhora, senhora Senhora, senhora Compra fruta, senhora Senhora, senhora, senhora Senhora, senhora Bota a xixi, tem melã, melã, se esminha tá boa O meu papai, sabe que o sacana faz me lancer E repou Senhora, senhora, senhora Conta a fuda, se esminha tá boa Senhora, senhora, senhora Conta a fuda, se esminha tá boa Senhora, senhora They wanna me to quit, I can see the picture clear in their eyes But they don't understand that some more joy come from you When I'm feeling sad, I know you feel sad Cause you used to chase away All those tears and braces Coming out of my eyes When I'm feeling sad I know you feel sad Cause you used to clear off All those tears and braces Coming out of my eyes I know you'll never let me down Or ever do a laugh But turn my back I wonder if you could And the sun of greater full I am You'll be making my days You look quite so simple From the strong-fought streets You made my dreams come true Ever pushing me When I needed you Oh, you are so simple From the strong-fought streets You made my dreams come true Ever pushing me When I needed you Wow You're being so friendly Oh, I'm giving yourself to me You'll never lie Making me understand That things are unsimple Oh, as they seem Between their penance Can't do it if I want to Oh, I'm You're being so friendly Oh, I'm giving yourself to me Choose our one line Making me understand That things are unsimple Oh, as they seem Between their penance Can't do it if I want to I'm a very disappointed Cause they don't understand That I really don't care I just don't care At the least I'm happy too Because I know That I've got you with me I've got you with me I'm a very disappointed Cause they don't understand That I really don't care I just don't care As long as you're by my side I'm a ten, I'm a fire Amor deus, I'm a struggle I think I'll feel my heart With the fuss and the fuss All the pain I feel inside Discovered what I love to hear I've never felt I live so strong Each scene's got a sense That I'm feeling in my heart Love is strong And love is lost Like a human singing Kissed lungs Knees to the heart I love you You're being so friendly Oh, 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 oh You're being so friendly You're being so friendly Eu não sei o que será Sem o teu carinho Sem o teu toque A noite inteira Nem consigo imaginar Caso um dia Sem o teu beijo E até sem teu olhar Você é o ar que respiro É luz por meus olhos Um anjo da glória Que domina o meu caminho Quantas vezes tentei fugir Mas lá estou eu nos teus braços Me abraço Eu quero o teu calor Quero o teu calor Quero o teu calor Você é o ar que respiro É luz por meus olhos O anjo da guarda Ilumina o meu caminho Eu quero o teu calor 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 Seu ar que eu respiro É luz para os meus olhos O anjo da glória Termina o meu caminho Seu ar que eu respiro É luz para os meus olhos O anjo da glória Termina o meu caminho Seu ar que eu respiro É luz para os meus olhos O anjo da glória Termina o meu caminho Seu ar que eu respiro É luz para os meus olhos Tia, me dá lá quinhentos Só quinhentos Eu sei Que a vida não está fácil Porque tanto sofrimento Porque tanta amargura Eu sei Eu sei Que vives na solidão Só por causa dos homens que tens Só por causa de uma guerra maldita Menino de rua E a lua vai brilhar E o sol irá raiar Não faz mal Não faz mal E um dia tudo vai melhor E a lua vai brilhar E a lua vai brilhar E o sol irá raiar Amigo Porque não vens quando te chamo E outras vezes apareces de surpresa Para estragar os meus gostos de criança E porque teimas em manter-me como estou Quando eu queria ser outro Verões humanos Cientistas e homens da fé Porque me deixas ao relento Tornas-me um mendigo Quebras meu brinquedo Tornas-me um amor E até o meu espírito O meu amadinho Quero se vai Quero se vai Quero se vai Quero se vai Animo de rua Que vive na lua Com a sua Criança valente Coração inocente Um dia tudo vai mudar Um dia tudo vai melhor E a lua vai brilhar Mudar, 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 mudar E o sol irá raiar E o sol irá raiar Não faz mal Não faz mal Não faz mal E um dia tudo vai melhor E a lua vai brilhar E o sol irá raiar Mudar, 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 mudar Mudar, mudar, mudar Mudar, mudar, mudar Mudar, 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 mudar Mudar, mudar, mudar E a lua vai brilhar E o sol irá raiar Um dia tudo irá mudar E a lua vai brilhar E a lua vai brilhar 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 Cozinho, adeus, pura reconheça. Está comprovado. É colar e feliz, tem muita carga no momento.